Cinco dicas da Banca FGV para você que estuda para essa banca específica. Isso por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas, que é a famosa FGV, tem um estilo de prova bem peculiar e você precisa saber todos os detalhes para que você possa ter uma performance melhor como a sua aprovação em concursos públicos são geridos por esta banca aí, Fundação Getúlio Vargas. Pois bem, eu sou Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e é uma honra estar com vocês em mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Falando nisso, se você ainda não está inscrito no nosso canal, está perdendo seu tempo, então não perca, vá lá, clique aqui para nos seguir, acione o sininho de notificações para que todo vídeo novo possa você estar ali assistindo ele em primeira mão e mais. Você curtiu o vídeo? Clique aqui para dar essa moral para a gente, porque valoriza o nosso canal e cada vez mais a gente consegue produzir vídeos de qualidade e que vem a focar no concurso público das carreiras policiais que você pretende aí fazer. Tudo bem? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a Banca FGV, que é a famosa Fundação Getúlio Vargas. Essa banca tem suas peculiaridades, por quê? Ela tem certa profundidade, ela é mais analítica, tem seu estilo em que gosta de cobrar casos concretos, misturando com julgados, misturando com doutrina. Portanto, se você estuda para essa banca, saiba que existem algumas situações que você precisa se atentar para ter uma melhor performance, para buscar ali a sua aprovação. Eu listei cinco. Vou começar, o primeiro deles aqui, com foco em interpretação de casos concretos. É uma banca que gosta de trabalhar casos concretos, misturando ali esses casos concretos com muita informação e com isso você precisa fazer essas provas com uma caneta bem afiada, né? Vamos dizer assim, para você marcar cada um dos detalhes. É muito comum, por exemplo, quando vem a cair direito na Fundação Getúlio Vargas que ela coloque um caso de coisa, um caso de crime que você precisa destrinchar cada um deles para saber realmente a responsabilidade de cada uma das pessoas, se for uma prova de direito penal, por exemplo. E qualquer outra prova ali dentro vai exigir de você muita atenção, porque esse tipo de prova, mais do que nunca, ela exige de você um hiperfoco, um foco bem voltado para que você, de fato, possa estar analisando cada um dos detalhes da questão e conseguir ali evoluir para acertar essa questão e realmente superá-la. Então, a ideia é perfeccionismo, foco, mas não perfeccionismo preciosista, como eu sempre critico. Não gosto do perfeccionismo preciosista, mas o perfeccionismo para a leitura de prova é extremamente crucial. Então, use o perfeccionismo para aquilo que pode ser desafogado. É ali exatamente para uma hora da prova, no momento em que você vai fazer aquela questão específica. Segundo ponto, estudo doutrinário. Ah, mas não cai doutrina. Gente, a ideia é o seguinte, você entender os pontos interessantes da doutrina é algo interessante dentro da Fundação Getúlio Vargas. Misturando a lei, casos concretos e os entendimentos de doutrina ali, porque hoje em dia a doutrina está muito amarrada também em alguns pontos com jurisprudência, você consegue evoluir nessa prova de uma maneira mais aprimorada. Então, não deixe de estudar também, como segunda dica, pontos específicos do seu concurso relacionados a posicionamentos doutrinários. Outro ponto é revisão de temas polêmicos. A Fundação Getúlio Vargas é craque nisso. Situações estão acontecendo corriqueiramente. Ela aproveita que o examinador é esperto, né? Fica mais tranquilo de fazer uma questão assim e consegue envolver aquela questão trabalhando aquele caso concreto dentro da sua questão de prova. Portanto, é muito importante que você faça essa revisão de temas polêmicos e comece a imaginar situações de casos concretos em que você possa estudar ali, por exemplo, controle de constitucionalidade. Está acontecendo situações do Congresso que é vinculados a uma situação que poderá desaguar em controle de constitucionalidade X. Pode ser que isso seja uma questão de prova, porque ela está dentro da atualidade ali. Isso é uma característica da própria FGV. Outro ponto, quando tem a prova de português, que é muito comum em provas da FGV, dependendo do tipo de concurso aí, você tem muita atenção no português. Isso por quê? Porque as provas de português da FGV são conhecidas como uma das mais difíceis, porque elas são mais elaboradas. Então, a interpretação de textos e o estudo voltado para isso é muito importante que você faça, para que você possa avançar, de fato, criando conexões, criando estudos, fazendo questões, organizando o seu tempo e o seu tema para você avançar numa prova, que é uma prova que tem algumas peculiaridades. Então, conheça de caso concreto, estude a doutrina, mas também não deixe de estudar bem o português, que vai servir para os outros pontos também. Quem estuda bem o português, acaba tendo uma leitura melhor, acaba escrevendo melhor, caso esse concurso tenha a etapa discursiva. E, por fim, prática de questões discursivas. Ela é uma prova, uma banca, na verdade, que valoriza muito esse tipo de interpretação de texto, mas também, se tiver prova discursiva, você consiga repassar o seu conhecimento. Não adianta só ter o conhecimento, mas é muito importante que você consiga repassar esse conhecimento para frente. E repassar é você, de fato, praticar. Para praticar ali, e para que você tenha realmente uma prova discursiva, você precisa estar treinando. Então, não deixe de treinar, porque olha só como é que o português conecta aqui. Se você lê bem, você acaba escrevendo bem, você acaba lendo de uma maneira muito mais aprimorada, e você acaba ajudando em outras questões. Então, português, interpretação de texto, e questões discursivas são bem fortes aí da FGV. Portanto, neste contexto todo, não deixe de estudar os cinco pontos que eu trouxe aqui. São os cinco de vários outros que poderiam ter, mas os cinco consideram principais. Primeiro, o foco na interpretação de textos e casos concretos. Segundo, fazer um estudo de doutrina ali. Eu coloco o envolvimento da jurisprudência também, que tem uma certa interconexão bem aprimorada hoje em dia. Revisão de temas polêmicos atuais, isso é muito importante para provas da FGV. atentar-se para as provas de português, tem nela várias peculiaridades. Se o seu concurso tiver prova de português, você vai precisar estudar isso aí de uma maneira mais aprofundada. E, por fim, também, você ter ali a sua questão das provas discursivas, você estudar de uma maneira bem... com afinco, com muita interpretação de texto, com muita escrita, e vai evoluindo a cada dia. porque cada momento que você deixar para lá procrastinar, você tem um dia perdido, dois dias perdidos, uma semana perdida, um mês perdido. Banca FGV, uma banca inteligente, uma banca específica, uma banca que gosta de cobrar coisas bem interessantes, mas que vai exigir de você candidato que deseja ser concorrente, não um mero inscrito, que você estude de uma maneira cada vez mais focada. Tudo bem? São essas as dicas de hoje. Espero que você tenha curtido, curtiu. Clique aqui em nosso canal, fortaleça o nosso canal no nosso sininho de notificações. E, se você ainda não nos segue, não perca seu tempo, vem com a gente e siga o Dedicação Delta, que cada dia a mais a gente consegue trazer dicas valiosas para o concurso público que você deseja passar. Beleza? Grande abraço e a gente se encontra, certamente, no próximo vídeo. Até mais!